Já tem gente falando em uma nova reforma da Previdência. E o pior, eles têm razão. Infelizmente, o Brasil tem um longo histórico de não reformar, mas apenas remendar, a Previdência brasileira. E o resultado é que, a partir do final dessa década, mais precisamente a partir de 2029, o déficit da Previdência cresce de novo significativamente, o que vai fazer com que, mesmo considerando o crescimento que a economia brasileira deve ter daqui para frente, em porcentagem do PIB ele vai dobrar de tamanho nas próximas poucas décadas e, até 2100, ele quadruplica em relação ao tamanho que ele tem hoje. O que isso significa? Os governos vão ter que escolher entre ou eles pagam os benefícios da Previdência ou reformam a Previdência ou o governo não tem dinheiro para mais nada. Só para vocês terem uma ideia, o crescimento projetado que a gente teria até o final do século com despesas de Previdência, à medida que a população brasileira vai envelhecendo, começa a ter mais gente aposentada e, proporcionalmente, menos gente em idade de trabalho. Então, é menos gente trabalhando para pagar a aposentadoria de mais gente que, ainda por cima, vivendo por mais tempo, vai receber da Previdência por mais tempo. O tamanho do buraco é maior do que a soma do que o Brasil gasta em educação, saúde, segurança somados. O que significa, basicamente, o seguinte, infelizmente, vamos ter mais reformas da Previdência acontecendo aí ao longo dos próximos anos, décadas, mandatos presidenciais. E o que é muito triste é que esse populismo que vários presidentes passaram, tiveram, e principalmente o Congresso, que é quem, no final das contas, aprova a reforma da Previdência, de falar, não, não, vamos fazer algo menor, algo mais leve. E aí, eles criam uma ilusão nas pessoas que elas vão poder contar, uma vez, aposentadas, com uma quantidade de dinheiro que, infelizmente, não vai estar lá. Enfim, é muita hipocrisia por parte dos políticos, e, para variar, quem acaba se ferrando é quem, supostamente, eles dizem que eles estão protegendo, tentando falar que vão pagar mais pela Previdência do que, infelizmente, é possível, porque dinheiro não nasce em árvore. E aí, eles criam uma ilusão nasce em árvore.